Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim E acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem e só morrer de prazer Caso de um acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor em cartas claras sobre a mesa é assim Sim, todo o destino que surpreendeu e nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim Você me deu atenção e tomou conta de mim Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim Pois sem você é meu tesão, não sei o que eu vou ser Agora preste atenção, quero casar com você Caso de um acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor em cartas claras sobre a mesa é assim Tudo o destino que surpreendeu e nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim